Ó gente, eu vou gravar esse vídeo pra não deixar vocês sem vídeo, né? Porque eu não sei se eu vou conseguir aproveitar esse vídeo porque tá tendo som na rua, som alto e não tem um cômodo dentro de casa que der pra proteger. Aí você sabe, né? Tô com minha cara meio assim, porque eu tava dormindo. Hoje eu dormi até um pouquinho mais tarde porque eu não consegui dormir essa noite. Uma dor na perna. Aí eu fiquei a noite toda acordado. A noite toda mesmo. Mas no final das contas eu consegui dormir. Mas já era de manhã, né? 5 horas da manhã. Aí eu... A partir de segunda-feira eu vou dar uma monitorada da minha pressão pra saber se tá tudo ok. Eu tenho medo, gente, de ter algum problema. Ricardo tá botando a comidinha dele, hein? Ô meu Deus, obrigado. Obrigado por tudo, meu Deus. Deixa eu ver se tá boa mesmo. Ó, e ó, tava tudo bem, né, Ricardo? É. E olha que eu coloquei incenso nessas moscas. Gente, eu já tinha comido. Só que aí eu vou gravar esse pedacinho e editar logo na frente. Tem umas pessoas que tá falando que tá falando assim... Vamos supor. Ai, tô numa canseira triste. Ai, lavei um prato triste. Ai, vou subir... Não, eu vou comer. Eu comi tanto que eu fiquei num suor triste. Tem gente que tá falando, que tá falando essa palavra triste já sem nem perceber. Que pegou essa mania de falar triste. Igual a Alessandra Ribeiro botou assim... Ai, eu tava aqui numa lavação de roupa triste. Ai, gente, eu dou tanta risada que a gente fala desse jeito aqui. Então, gente, se controlem. Pra vocês não pegarem esse jeito de falar. Pro povo não tirar sarro da cara de vocês, viu? Senão vai ser uma sarraria triste. Ai, eu queria falar pra vocês. Tomem cuidado, porque isso pega um vício. Tá bom? Então, gente, eu não sei. Esse vídeo vai sair bom. Peguei um negócio salgado aqui. Sei lá. Acho que foi uma farofa. Não tinha carne do sol. Ah, ontem teve um rapaz que falou... Que Ricardo não grava comigo, porque eu como sem educação. Ok. Não, só. As pessoas estão... Deixa eu ter descampado. Ok. Dá tchau, vou almoçar. Tchau, gente. Vou pro meu cantinho almoçar. Porque eu gosto da minha privacidade. Deixa a porta. Tem uma pessoa aí, não sei o que lá, Verdão. Eu acho que é remetente a palmeirense. Remetente não. É. Remete a Palmeiras. Eu te bloqueei, viu, meu amigo? Porque eu vi que você já tava... Querendo pegar uma situação pessoal comigo. Aí, pra gente não ter problema... Eu te dar uma resposta... Eu te bloqueei. E quantas vezes você chegar... Eu vou te bloquear. Eu não fiz esse canal pra tá me estressando com ninguém. Quem não estiver gostando do vídeo... É só não assistir, ué. É procurar o que fazer. É namorar. Já é uma namorada. Se já for casado... É namorar um pouquinho. Passear. Levar a sua esposa pra andar. Mas não fique me dizendo coisa que não. Porque eu só perdi de tempo. Isso aqui, ó... É tipo massa de pão de queijo. Me dá um salve aqui, ó. Antônio Carlos Abreu, do Pará. Ailton Bezerra. Alex Cassiano e Débora. Vanessa Paula e o Eliton. Caroline Glaubert. Jeane Silva. Irani Jesus Nascimento, de São Miguel Paulista. Beijo, minha amiga. Quando puder, vai lá no Mercadão de São Miguel comprar umas coisas em minha homenagem. Vê uma pimenta. Joyce Ramos. Estefânia do Maranhão. Rosemary Alencar. Ednei Lima. Noêmia Rosa, de São Paulo. Beijo, minha flor. Danilo de Souza Ferreira. Vovó Maria. Vlog da Fane. Da Flávia. Paulina Aparecida. Joyce Ramos. Professor Genivaldo, de Floresta Azul. Linês Furtado. Vitor Hugo Lima. Ivonete Ferreira da Silva, de Minas Gerais. E Irene, de Santa Catarina. Que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês. Ok? Tardendo essa pimentinha. E tá ficando gostosa. Eu bloqueio, gente Tem pessoas que é doente Aí quer adoecer a vida das outras Nunca me esqueço No início desse canal Teve uma mulher do Canadá Essa mulher era tão gente boa De repente essa mulher disse que eu tava mentindo Falou que eu tinha falado em um vídeo Que o Ricardo tinha ficado em São Paulo No outro vídeo eu já tinha dito Que o Ricardo veio junto comigo Aí falou que o meu vídeo era baseado em mentira Essa mulher me ameaçou, viu? Eu não levei as coisas adiante Porque eu bloqueei ela As pessoas pensam que internet é mundo sem ler Mas não é não Eu vi a reportagem O cara no Google Pesquisando pornografia com crianças A polícia foi na porta Em São Paulo Gente Quando eu trabalhava no Itaim Paulista Eu vivia mais naquele mundo do Itaim Quando terminava o serviço Eu ia pra estação Só pudei pra casa Já tinha ido no Brás Já tinha ido em outros bairros Mas Era sempre do serviço pra estação E ia pra casa Porque na estação Do Itaim É que tem as peruas Que vai pro QM2 Se não quiser esperar o ônibus Na avenida Aí eu saí desse serviço Vim pra cá Quando eu voltei Fui trabalhar na Moca E a Moca É Brás, né? É tudo junto ali Aí eu pegava o metrô Na estação Brás E descia no Brás Descia aquelas escadas Aquelas Tudo ia pra lá Pra feira lá Pra loja Todo dia Brás pra mim era Tudo Sem dinheiro Mas eu ia Eu queria Viver Aquilo Na minha cabeça Era chique Tá onde, Nathan? Oi Tô no Brás Aí eu me achava o máximo Trabalhava Na Moca Recebia meu dinheirinho suado Quando foi no dia 5 Eu recebi meu pagamento As meninas Vão no Brás Então eu criei sozinho Eu falei Ah, não vou não Porra, eu vou Mentira Dei despistada nela E fui Eu tinha um celularzinho pequeno Não Meu celular já tinha internet Já Porque eu comecei com WhatsApp Eu tava trabalhando No Itaí Paulista É isso mesmo Mas era um celular Velho Velho mesmo Eu tinha comprado Por 90 reais Na mão de Cássia Aí, gente Eu fui pro Brás Todo animado Aí chegou lá No meio da rua O cara vendendo Um celular Lindo Que eu nunca tinha Vestido o celular daquele Tava começando A era do celular caro Um celular lindo Maravilhoso Por 200 reais Gente, eu não lembro Se era 200 Estou falando assim Só pra história continuar Você quer um valor alto Porque eu só tava com O dinheiro do aluguel E esse dinheiro Aí o cara Por ser na rua Uma venda na rua Eu vou botar Seu celular na caixa Quando chegar lá Lá na frente Ou em casa Você abre Porque senão A polícia te pega Porque é celular Da rua Eu falei É roubado Ele Não, não Mas é porque Aqui não pode Porque ele não paga imposto Ela sai todo alegre Ia ter Facebook Quando chegou na última escada Ali Da estação da CPTM Olha que eu ia pegar o trem Pra ir pra Uitaim Eu nem peguei Eu subi Falei Eu vou sentar lá em cima Pra ver logo essa benção O celular veio de um saco Saco de veludo Quando eu abri Minhas irmãs Tinha só a capa Do celular Cheia de papel Aí eu experimentei Pela primeira vez O gostinho de São Paulo Oi Aí voltei desesperado Atrás do homem Eu não tava muito lá Mas O homem já tinha caído fora Eu desfacei Botei o capuz Do capote Na cabeça Pra ver se eu consegui Encontrar O cara se mandou Meu Deus Que tristeza Eu só ia pegar dinheiro Agora no outro dia 20 Essa semana Desse celular Faltou tudo dentro de casa Demorava sol Muitas das vezes Eu almoçava no serviço Aí também Depois disso Eu perdi Aquele amor Que eu tinha pelo Brás Ia lá Só quando eu tinha Que comprar um tênis Resolver alguma coisa Aí eu comecei A ser esperto Ó Vou falar uma coisa Pra vocês Quando eu morava em São Paulo Eu não era bem de vida não Dizia que era Desculpa gente Eu morei em São Paulo 12 pra 13 anos Eu nunca Consegui comprar um celular novo Pra mim Quando eu comprei Foi um celular da Multilaser De 140 reais Com internet Com tudo Mas só usei uma vez De noite mesmo Ele pifou Esse foi o único celular Na caixa que eu comprei Minha vida foi melhorar Aqui Na Bahia Minha mãe me deu esse E eu tinha comprado um Na caixa também Mas eu Nunca tive celular novo não Não gente Parece que quando eu tava Com o Ricardo A gente comprou Não foi Ricardo Que você comprou um pra você Comprou um pra mim Nas Casas Bahia Não foi? Foi Mas só foi uma vez Todos os meus celulares Eram de segunda mão É muito trambiqueiro Eu ia pra Feira do Rulo Na Vila Mara A farofa ficou salgada Não foi rir Mas ficou Quem de vocês conhece aí A Feira de Rulo Da Vila Mara No Itaim Eu acho que Vila Mara Já é São Miguel Comprava muito celular Na Feira de Domingo Tanta duro Mas tá boa Eu bebi gente A cerveja toda já Ainda tem outra ali Ainda tem até mais Na caixa sem gelar Mas hoje eu bebi A cerveja assim Com a consciência pesada Bebi só uma Meio pra me refrescar Mas outra Eu já não vou beber Eu disse a vocês Que hoje Eu ia fazer uma farofinha Ia beber a cervejinha Mais Ricardo Mas eu não vou fazer isso não Eu bebi só essa Pra gravar Porque eu sei Que eu não fiquei bem De madrugada Hoje eu amanheci tonto Agora que eu melhorei Essa música É a cerveja Vem gente Essa música aí Acabou com o meu vídeo Porque aí a monetização Não vem toda pra mim Amanhã eu queria fazer um frango assado Ó gente Eu falei que não Mas eu peguei meia cerveja Lugar também Onde a pessoa Toma bastante golpe É naquela feirinha ali Do parque Dom Pedro Do lado da estação ali Do terminal de ônibus Ô meu Deus Olha o lugar do golpe Você chega pra comprar Castanha de caju O cara vende um pacotão Assim de papel Assim quando você abre Dentro de casa Só tem papel Embolado embaixo Hoje de São Paulo Eu só queria uma coisa Hoje eu queria que ele estivesse fazendo frio E eu tá Morando Naquela casa da dona Elisângela Que era virada pra Jaco Pêssego Uma tilápia frita Um baião de dois De Ricardo e minhas cachorrinhas Baianinha Falou que vai me dar de presente A tilápia Que semana que vem Eu vou ter que ler Se meus óculos ficaram lá Gente não é meu óculos É meus óculos Eu já vi na televisão Falar isso E eu vou ter que ir lá buscar E ela disse que é só eu marcar Que ela vai encontrar comigo na feira Eu vou ter que ler Sabe como que eu faço com essa cerveja não fazer efeito no meu organismo? Eu tomo agora quase um litro de água. Ela sai logo lavada já e pronto. Tem umas pessoas que ficam falando aí que você bebe comida igual lavagem porque bebe água, bebe suco. Gente, daqui pra baixo eu não quero nem saber o que foi que é comida lavagem pra mim. É você pegar, botar um arroz, um feijão aqui, botar água, mexer e tomar aquela sopa gelada de comida mexida. Mas daqui pra cá eu quero lá saber o que é que tá se passando lá por baixo. Um estômago desse tamanho, estômago de uma baleia dessa. Eu quero lá saber o que é que tá acontecendo. Não, não. O bom é daqui até aqui. Eu ainda quero saber. Eu martigo, mas cá embaixo eu mascoar. Eu quero saber. E aí